Jogia de Cavaloça 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 Eu peço a São Jorge Que o nosso canto cante muito mais Eu peço a gins e bens e tais Peço a cartânia, a carinha, a carinha Que o nosso canto cante muito mais Eu peço a São Jorge Que o nosso canto cante muito mais Eu peço a gins e bens e tais Peço a cartânia, a carinha, a carinha Que o nosso canto cante muito mais Eu peço a cartânia, a carinha, a carinha Eu peço a cartânia, a carinha